Vilma passa boa parte do dia dentro de um ônibus do transporte coletivo. Eu pego três ônibus para ir trabalhar e três para voltar para casa. Ela mora em Trindade e trabalhava no Hospital de Urgências da cidade. Vilma é funcionária da Nutrimax, empresa terceirizada que fornecia alimentação para pacientes e funcionários do UTRIN. O advogado da empresa explica que em janeiro, o Instituto 100, a Organização Social, que assumiu o hospital, rompeu o contrato que tinha validade até o mês de maio deste ano. A promessa era pagar o serviço, que já tinha sido prestado, o mais rápido possível. O combinado foi que tão logo houvesse um repasse do governo, a regularização dos repasses, que eles iriam pagar o valor em aberto. E com isso ainda nos pediram que deixasse o material todo, estoque, insumos, material de cozinha, para a nova empresa que iria assumir. Acontece que o pagamento dos dois meses de serviços prestados, cerca de R$ 190 mil, não foi feito até hoje. E pelo portal da transparência do governo do Estado, é possível ver que o Instituto 100 já recebeu quase R$ 6,8 milhões em repasses da Secretaria Estadual de Saúde. Por conta disso, a Nutrimax enviou essa notificação para a organização social, exigindo o pagamento da dívida em atraso. Nós notificamos com cópia para o Ministério Público, para a Secretaria de Saúde e para o Tribunal de Contas, para que se apure se houve alguma irregularidade na destinação desses valores. O advogado explica que a Nutrimax mantinha 22 funcionários no UTRIN, que por conta da falta de pagamento, não tiveram o contrato rescindido até hoje. A empresa está suportando ainda uma carga de funcionários que talvez estão deslocados, não teriam nem necessidade da mão de obra, porque não tem esse recurso para fazer as rescisões. Vilma é uma das funcionárias. Ela tem um problema de saúde e precisa se tratar, mas por conta do atraso, não pode ser demitida e ainda tem que trabalhar a quilômetros de casa. Não compensa para a gente sair de casa para vir trabalhar bem longe. A gente precisa, sim, que ela rescinde o contrato com a gente. O Instituto Sem disse que vai pagar a empresa de alimentação na próxima sexta-feira. Precisava receber uma cobrança dessa ao vivo? Não precisava, né? Todo mundo fica subindo. Ah, não. Olha, nem todo mundo sai de casa com dinheiro no bolso, mas o cartão de crédito está sempre ali na carteira. Pois é. E para não perder...